Boa tarde novamente a você, Amadeu, e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Vamos lá. Eu perguntei pra você a tramitação aí da PEC da imunidade, que alguns chamam PEC da impunidade. É, Amadeu, gerou uma grande discussão aqui no Congresso ontem, após a votação do requerimento de urgência e de admissibilidade da PEC de número 3 de 2021, já que a Comissão de Constituição e Justiça não está funcionando. A boa parte dos parlamentares, sobretudo da oposição, eles se manifestam contrários, porque abriria brechas e modificaria os artigos da Constituição, além dos 53, que diz respeito sobre a inviabilidade parlamentar, quando os parlamentares falam, discursam e votam. Além desse artigo, seriam modificados os artigos 14, 102 e 105, que diz respeito sobre a lei da ficha limpa. O parlamentar só ficaria inelegível após recurso. Inclusive, a reação de muitos são bem parecidas com a do deputado Berlangue Solano, que enviou um vídeo hoje pra gente sobre o assunto. Vamos ver. Já já eu explico o desenrolar dessa história. Ontem, na Câmara, votei contra a admissibilidade da PEC, que trata da questão da imunidade parlamentar. Por considerar que, do modo como o texto veio ao plenário, ele amplia demais a imunidade, transformando-se num verdadeiro privilégio, até mesmo numa situação de impunidade. Ao limitar os crimes pelos quais o parlamentar pode ser preso em flagrante àqueles que estão previstos na Constituição como inafiançáveis, a PEC, uma vez aprovada, deixaria de fora crimes muito importantes, como a administração pública, a corrupção, ou contra a honra. Mas isso, Amadeu, pode mudar esse posicionamento aí do deputado, porque agora há pouco teve uma reunião dos líderes dos partidos aqui na Câmara e falei com a deputada Margarete Coelho logo depois do Partido Progressista do Piauí. Ela é a relatora da PEC. Ficou acordado que será discutido nesta PEC apenas o artigo 53. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que os deputados precisam ter uma proteção dos mandatos, mas não uma proteção absoluta, porque eles tratam de temas muito polêmicos, que diz respeito a muitos setores aqui. Então, precisam definir isso. E a deputada explicou como ficaria na prática. Na opinião dela, a lei ficaria mais rígida. E os parlamentares que agora não podem ser presos de forma preventiva, poderiam ser após a aprovação da PEC, que deve ser votada já já na sessão que começa às 3 horas da tarde. Vamos ver o que ela falou. Quando nós falamos de crimes inafiançáveis, são aqueles que são inafiançáveis pela natureza deles. Aqueles que a lei disse que seriam inafiançáveis. E no texto original que nós estamos trabalhando, diziam que seriam aqueles que têm sede constitucional. Então, por acordo agora, o texto passará a constar nos termos da lei, aqueles que estão na lei. Eu acho que deixa mais claro o texto, embora substancialmente não haja grande diferença. Porque, na verdade, os crimes inafiançáveis, eles estão na Constituição, quando a Constituição diz que crimes hediondos são inafiançáveis. Então, a lei de crimes hediondos, ela pode ser emendada a qualquer dia para acrescentar novas espécies. Então, com isso, a gente não tem esse enrijecimento de precisar de que se altere a Constituição para acrescentar mais um crime inafiançável. Perguntei também, Amadeus, para a deputada, se alteraria o caso Daniel Silveira, que está preso. Ela disse que não, porque Daniel Silveira está sendo processado pela lei de segurança nacional e esse é um crime inafiançável. Amadeus. E a PEC emergencial, aliás, a PEC do auxílio emergencial, vota, não vota, vai tirar dinheiro da saúde e da educação para o auxílio? Como é que é isso? Olha, está previsto na pauta de votação do Senado hoje, mas é com senso que não será votada hoje. Será apenas discutida hoje, na próxima terça, e só na quarta da próxima semana é que eles devem votar essa PEC, que diz respeito sobre gatilhos para conter os gastos, as despesas do governo, também sobre o pagamento do auxílio emergencial, porque acessa uma cláusula de calamidade que dá acesso ao orçamento de guerra e também sobre a questão aí das despesas do governo com saúde e educação. O governo não teria obrigação no orçamento de especificar um gasto mínimo para essas duas áreas. É o que está gerando mais polêmica, Amadeu. De acordo com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, essa PEC não vai ser fatiada. Como assim? Porque a proposta dos parlamentares agora, principalmente os da oposição, é votar somente agora, nesse momento, a calamidade, a cláusula de calamidade que dá acesso ao pagamento do auxílio emergencial, já que esse é um tema urgente e depois falaria sobre a desvinculação dos gastos da saúde e educação. Mas há uma resistência do governo e há uma resistência da oposição, não há um consenso sobre isso. Por isso, só vai ser votada na próxima semana. Eu vou falar uma coisa. Essa equipe econômica aí fez uma salada tentando colocar na ajuda ao povo, retirar direito do povo. Dá com a mão e tira com a outra? Peraí. Eles sempre procuram uma forma de compensar, Amadeu. É sempre um discurso do ministro da Economia. Não, ok, mas isso já foi feito no ano passado com auxílio emergencial. Entrou na PEC, entrou na lei aí da emergência, né? E puxou o dinheiro do Tesouro. Aumentou a dívida? Aumentou. Mas é o caminho. Não pode ser, é tirando o que já é... Olha, a educação brasileira é ruim, não é? Mas ela... Já é o piso. Se tirar dinheiro, vai ficar pior. O SUS, o povo não critica? Critica com o dinheiro que tem hoje. E se tirar, vai ficar pior. Isso que a gente quer como país? Não. Então, deixa lá o financiamento da saúde, o financiamento da educação e aumenta a dívida do Tesouro. É um motivo nobre. É ajudar a população que está com fome. Inclusive, Amadeu, uma última observação sobre esse tópico, os secretários de educação do país prevê uma perda de 92 bilhões de reais por ano, caso essa PEC seja aprovada da forma que está. E ontem, eu tenho uma foto aí, o governador Welton Dias esteve aqui no Congresso com a bancada do PT no Senado, com o novo líder, Paulo Rocha, do PT do Maranhão, pedindo ajuda para que essa PEC não seja aprovada dessa forma. Além disso, a possibilidade de estados e municípios comprarem vacinas também foi discutido. Falar nisso, estados e municípios, é o seguinte, o Supremo aprovou o seguinte, se a União não providenciar as vacinas no tempo que prometeu, aí os estados e municípios ficariam livres para eles mesmos comprarem a vacina. É isso que o Supremo decidiu. E aí a minha pergunta para você, estados e municípios estão preparados para isso, para essa possibilidade, ou vão continuar apostando no Ministério da Saúde? Olha, é meio, essa resposta é meio que incerta, viu? Porque eu acabei de receber um áudio do governador, que ele teve uma agenda aqui no Ministério da Saúde, falando que vai seguir o Plano Nacional de Imunização. Deu a entender, que eu não tive como perguntar novamente aqui para ele, já estava entrando no ar, deu a entender que os estados e municípios vão repassar as vacinas para o Ministério da Saúde, que vai fazer aí esse repasse de acordo com a proporcionalidade, que é como vem ocorrendo. Mas, Amadeu, ontem foi aprovado aqui no Senado, e o texto agora vem para a Câmara, a possibilidade de estados, municípios e empresas, também aquela discussão que a gente vem falando há um bom tempo, comprarem vacinas, mas tem uma condição, 50% das doses adquiridas têm que ser doadas para o Sistema Único de Saúde. E eles só vão poder fazer isso depois que vacinar todos os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. No momento, a gente sabe que só tem uma vacina.